Olá amigos do canal! O vídeo de hoje eu vou fazer um desenho colorindo só com os lápis de cor Eco Lápis da Faber-Castell Grip. Bom, eu vou escolher aqui da caixa os tons de azul, né? Já separei os tons claros e até os mais escuros e agora vou começar a desenhar, a pintar. Antes eu esbocei com um lápis bem de leve mesmo e depois eu passei uma borracha limpa tipos, né? Pra ele ficar bem clarinho o desenho e agora com o lápis de cor azul, com os tons de azul, eu vou demarcando mais ou menos a área onde eu quero cada tom. Então assim, com a mão leve, com a mão solta, eu tô fazendo essa marcação sem caprichar muito no desenho, só pra marcar mais ou menos no papel onde eu vou querer cada pedacinho. Bom, agora que eu demarquei, vocês conseguem ver direitinho mais ou menos aonde vai ficar cada cor, agora eu venho reforçando, eu volto com o lápis e reforço. Eu tô, nesse caso, vindo do mais escuro pro mais claro, então eu vou puxando com um tom mais claro em cima do escuro. Música 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 Agora com o lápis preto, eu separei o tom de preto, cinza e branco pra fazer a baleia. Então, primeiro eu fiz o fundo e agora eu tô demarcando a área onde vai ficar o contorno da minha baleia e vou marcando onde é a parte mais escura e deixando a parte mais clara, mais pro meio, onde ela vai ficar mais, pra deixar mais redondinha. Outra coisa, se vocês notarem, eu faço bem sutil e depois eu vou reforçando e vou passando de novo, então eu vou fazendo em camadas, vou fazendo aos poucos. Eu uso a borracha elétrica ou a borracha comum mesmo pra ir apagando e dando volume pra minha baleia. Então, assim, aonde eu forcei muito com o preto, eu posso vir e tirar esse excesso com a borracha. E tô fazendo as demarcações agora do reflexo da água. Então, eu tô apagando com a borracha elétrica, mas também dá pra fazer com uma borracha comum. E com a ajuda da régua, tô fazendo a demarcação do reflexo da luz entrando na água. E aí eu reforço com o branco, com a caneta branca gel, só em alguns pontos, pra dar esse volume, né? Esse destaque. E agora com a caneta posca branca. Eu vou usar só pra fazer a marcaçãozinha do reflexo da água, reforçar os pontos onde eu quero que tenha brilho maior. Então, pessoal, é isso. Eu fiz todo esse desenho aqui que vocês acompanharam com os lápis de cor EcoGrip. São os lápis que não são aquareláveis. E aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz o mesmo desenho, né? Um desenho bem parecido. Só que esse aqui eu fiz todo em aquarela. Pra vocês verem a diferença de efeito que dá com lápis de cor e com aquarela. Deixem nos comentários qual que vocês gostaram mais. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Se inscrevam no canal e tchau, tchau! Tchau, tchau!